WikiHow 8. Apresenta. Os 10 erros comuns no consumo de alho que você precisa evitar. Olha só, pessoal, hoje vamos falar sobre os 10 erros mais comuns que você comete ao consumir alho. Pode parecer uma coisa simples, mas tem muita gente por aí que acaba desperdiçando os benefícios desse superalimento só por não saber usá-lo da maneira correta. E acredite, entender esses errinhos pode fazer toda a diferença na sua saúde. Então, fica ligado até o final, porque a última dica vai te surpreender. R1. Comer alho em jejum. Você já ouviu falar que comer alho em jejum é bom para a saúde? Pois é, tem gente que faz isso todo dia, mas será que você está fazendo isso da maneira certa? O alho é potente, cheio de benefícios, e quando consumido em jejum, pode ser ainda mais poderoso. Estudos mostram que o alho ajuda a reduzir a inflamação e aumenta os antioxidantes no corpo, o que é ótimo para quem tem doenças crônicas. Além disso, o alho pode combater vermes intestinais e infecções no cólon. Imagina só, você engole um dente de alho e quando ele chega no intestino, libera a alicina, que é tipo uma bomba contra vírus, fungos e até parasitas. Mas aqui vai o pulo do gato. Para isso funcionar de verdade, o ideal é consumir o alho cru em jejum. Isso faz com que a alicina seja absorvida rapidinho pelo corpo, aproveitando ao máximo os benefícios. Se você quer turbinar sua saúde logo cedo, experimente comer um dentinho de alho cru de manhã e veja a mágica acontecer. Erro 2. Não escolher alho fresco. Esse aqui é básico, mas essencial. Quando você vai comprar alho, escolhe qualquer um que vê pela frente. Cuidado! O alho fresquinho é que faz a diferença, tanto no sabor quanto nos benefícios. Ele é cheio de alicina, aquela substância que a gente já falou, que combate bactérias, vírus e inflamações. Então, como escolher o alho perfeito? Primeira coisa, aperta a cabeça do alho. Se estiver firme e densa, tá aprovado. Se estiver mole ou com a casca solta, passa longe, porque isso é sinal de que o alho já tá velho ou estragado. Evite também aqueles com brotos verdes, que indicam que o alho já tá passando do ponto e pode ficar amargo. Na hora de comprar, dá uma cheirada no alho. O cheiro tem que ser bem característico, aquele aroma de alho fresquinho mesmo. Se o cheiro estiver fraco ou estranho, é porque o alho pode estar ruim. E claro, preste atenção na cor da casca. Ela deve ser uniforme, sem manchas. Seguindo essas dicas, você vai garantir que está levando para casa um alho de qualidade. Que vai dar aquele toque especial nas suas receitas e trazer todos os benefícios que só um alho fresquinho pode oferecer. Erro 3. Cozinhar o alho do jeito errado. Agora vamos falar de cozinha. Todo mundo adora colocar alho nas receitas, mas você sabia que o jeito que você cozinha pode destruir boa parte dos benefícios do alho? Pois é, a alicina, aquela substância que faz o alho ser tão especial, é super sensível ao calor e se destrói rapidinho quando cozinhamos demais. Então, qual é a jogada certa? Cozinhe em seu prato normalmente e só adicione o alho no finalzinho, nos últimos 5 minutos. Assim, o alho vai soltar todo o seu sabor sem perder as propriedades benéficas. Se estiver com pressa, pode picar o alho e colocar direto no prato pronto, sem cozinhar. Isso vai garantir que você esteja aproveitando tudo que o alho tem a oferecer, tanto no sabor quanto na saúde. Essa mudança simples pode transformar sua receita e, de quebra, deixar seu corpo muito mais forte. Erro 4. Tomar alho em forma de suplementos. Muita gente prefere tomar suplementos de alho ao invés de comer o alho fresco. Mas ó, vou te falar uma coisa, nada supera o alho cru. Os suplementos, por mais práticos que sejam, perdem muito das propriedades do alho durante o processamento. A alicina, por exemplo, é uma das primeiras a desaparecer, junto com aquele cheirinho característico do alho. O alho cru, por outro lado, é um antibiótico natural poderoso, capaz de combater infecções tão bem quanto alguns remédios. E aqui vai uma dica para quem não curte o gosto forte do alho cru. Amasse um dente de alho e deixe descansar por uns 10 minutinhos antes de misturar na sua salada ou prato preferido. Assim, você consome todos os benefícios do alho sem precisar mastigar o dente puro. Quer melhorar ainda mais sua saúde? Aposte no alho fresco e deixe os suplementos de lado. Erro 5. Tomar chá de alho. Você já experimentou chá de alho? Tem gente que adora, mas deixa eu te contar um segredo. Esse chá pode não ser tão saudável quanto parece. O problema é que quando você ferve o alho, a alicina começa a se degradar a partir dos 60 graus Celsius. Ou seja, a maioria dos benefícios do alho acaba indo embora junto com a água quente. Além disso, não tem muita pesquisa científica que comprove os supostos benefícios do chá de alho. A maioria das alegações que a gente vê por aí se baseia em estudos com alho fresco ou óleo de alho, mas não com chá. Então, se você quer mesmo aproveitar os benefícios do alho, é melhor consumi-lo cru ou levemente amassado, sem passar pelo fogo. Erro 6. Usar alho já cortado. Tá com preguiça de cortar alho na hora? Pois saiba que usar alho já cortado pode ser uma furada. Quando você pica ou amassa o alho, a alicina começa a se formar, mas também começa a se degradar rapidinho. Se o alho fica exposto ao ar ou à luz por muito tempo, ele perde boa parte dos compostos que fazem bem à saúde. Se você quer realmente tirar proveito do alho, o ideal é usar os dentes inteiros, fresquinhos, na hora de cozinhar. E mais, guarde o alho em um lugar fresco, escuro e bem ventilado para manter sua qualidade por mais tempo. Na prática, isso quer dizer que vale mais a pena gastar alguns minutinhos cortando o alho na hora do que usar aqueles já picados que a gente encontra por aí. Erro 7. Consumir alho em excesso. Sim, até o alho pode ser demais. A gente sempre ouve que alho faz bem, mas é importante não exagerar na dose. Comer muito alho pode acabar trazendo alguns efeitos indesejados, como queda na pressão arterial e irritação no estômago. Isso acontece porque o alho é rico em compostos sulfurados, que em excesso podem causar desconforto gástrico e até problemas de circulação. Mas calma, não precisa cortar o alho da sua dieta. A chave aqui é moderação. Comer alho todos os dias é ótimo, mas sem exagerar. Assim, você aproveita todos os benefícios sem sofrer com os efeitos colaterais. Erro 8. Achar que o alho melhora todos os pratos. A gente sabe que o alho é um coringa na cozinha, mas ele não funciona bem em todos os pratos. Tem algumas receitas que ficam perfeitas sem alho, como cogumelos assados ou pratos mais delicados. Onde o sabor forte do alho pode acabar dominando e estragando a sutileza dos outros ingredientes. Portanto, quando for cozinhar, pense bem antes de adicionar alho. Em pratos que já têm sabores fortes, como peixes ou frutos do mar, o alho é perfeito. Mas em receitas mais suaves, às vezes é melhor deixar o alho de lado e apostar em outras ervas ou especiarias. Erro 9. Usar alho junto com remédios homeopáticos. Se você gosta de remédios naturais, tipos homeopáticos, fica de olho. O alho pode atrapalhar a eficácia desses tratamentos. Isso porque os remédios homeopáticos começam a agir na boca, e o sabor forte do alho pode interferir nesse processo. Para garantir que seus remédios estejam funcionando direitinho, o ideal é evitar consumir alho ou cebola antes de tomá-los. Se for inevitável, espera um tempinho ou dá aquela boa enxaguada na boca antes de tomar o remédio. Erro 10. Não cuidar da alimentação mesmo consumindo alho. De nada adianta você incluir alho na sua dieta se o resto da alimentação for cheia de fast food e comidas processadas. Essas coisas aumentam o estresse oxidativo no corpo e acabam com o sistema imunológico, deixando você mais vulnerável a infecções. O intestino é uma das primeiras linhas de defesa do corpo, e manter ele saudável é crucial. Aposte em alimentos ricos em probióticos como iogurte grego, quinte e kombucha, que ajudam a manter o intestino equilibrado e o sistema imunológico forte. E aí, o que você achou dessas dicas? Concorda? Se tiver alguma dúvida ou comentário, manda aí. Vamos discutir mais sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Wikihau 8 e ativar o sininho para receber todas as notificações. Acompanhe o vídeo completo no nosso canal e fique por dentro de todas as dicas e tutoriais. Até a próxima!